Oi Springers, tudo bem com vocês? Gente, o tema do vídeo de hoje é a nova série do Netflix, Os 13 Porquês. É uma série que tá fazendo muito sucesso e que trata de temas polêmicos, porém bem atuais do cotidiano adolescente, que é o bullying, depressão, ansiedade, enfim. Enfim, temas que às vezes as pessoas escondem um pouco, mas que precisam ser falados e que são falados de uma forma muito bacana nessa série. Então o vídeo de hoje é mais pra colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar um pouco sobre os temas que a série debate. Por isso, eu selecionei cinco razões pelas quais todo mundo tem que assistir essa série, porque ela é importante. Eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, eu quero que seja realmente um bate-papo meu e de vocês pra falar sobre esses temas e como eles realmente fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Bora lá? Roda a vinheta que eu vou começar agora. Quem acompanha o Spring Team sabe que eu já fiz um post sobre a série. Aliás, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem ainda não viu conferir. Mas eu me senti muito na necessidade de vir aqui e bater um papo com vocês sobre isso e porque não só os adolescentes, como esse tema, é presente na vida de todo mundo. Então eu vou dar cinco razões pras pessoas assistirem a série e aí nessas razões eu vou contando o que eu acho sobre cada tema, sobre situações que acontecem na série. Vale lembrar que eu não sou nenhuma expert de nada, eu não sou psicóloga, eu não sou nada. É só um desabafo de uma jornalista que já foi adolescente e que já viu muita gente sofrer bullying mas isso acabar sendo deixado de lado como algo sem importância e que quer conversar com vocês na real e que quer saber a opinião de vocês e quer saber se vocês enfrentam esse problema e principalmente que quer de alguma forma ajudar e fazer com que esse vídeo seja a diferença na vida de vocês. Bom, pra quem não sabe, a série Os 13 Porquês é baseada no livro do mesmo nome, do Jay Asher que já foi lançado em 2007, gente. Olha quanto tempo demorou pra que fizessem uma série e ela fosse parar no Netflix. A história da série é a seguinte, ela conta a história da Hannah Baker que é uma garota linda, cheia de vida e que começa em uma nova escola. Nessa escola ela conhece o Clay Jensen, que é um garoto super tímido que acaba tendo uma crush pela Hannah. Só que a vida da Hannah não é fácil, por ela ser toda pra cima, toda popular e ter todo estereótipo da garota popular e que não sofreria por nada ela acaba se tornando um alvo muito frequente de bullying e de injustiças assim o tempo todo. E isso vai levando a ela a uma depressão, ela se sentir isolada e o Clay, ele vê isso aqui um pouco de fora e ele tá vendo o que tá acontecendo mas ele também é um garoto que tem os seus problemas internos e que acaba não tendo coragem de fazer nada pra ajudar. É um pequeno spoiler, eu acho que isso não compromete que você assista a série. E a Hannah se suicida e ela acaba gravando várias fitas com os 13 porquês que a levaram a se suicidar e esses 13 porquês tem relação com várias pessoas do colégio. Número 1, a série não é um dramatim comum. Eu ouvi muitos amigos meus da minha idade falaram Ai, apesar de ser um dramatim... Gente, não é um dramatim. Eu não sei se é porque eu convivo com esse público eu sei os problemas que as pessoas enfrentam eu não vejo como uma série um dramalhão tim eu vejo como algo muito importante que trata de um assunto importante que muitas vezes é negligenciado pelos pais as pessoas acham que... Ai, zoeira é comum Ai, ele se isolar é comum Ai, ele é estranho Não é, gente. Isso não é comum Isso não é legal você ser zoado e na minha época as pessoas eram zoadas a torto e a direito e ninguém fazia nada e hoje eu sei... Eu vejo que as pessoas têm a noção do bullying mas também não tratam isso com a dimensão é tudo tratado da forma vamos conversar, você precisa conversar mas não é só conversa que resolve o problema o problema é muito mais amplo do que apenas a pessoa conversar então, por favor, enxerguem o bullying busquem as suas causas e ajudem as pessoas que estão ao seu redor só conversar não adianta e a série mostra muito isso porque tem um diretor que ele recebe sinais o tempo todo de que os alunos estão sendo vítimas de bullying de que os alunos estão sendo cruéis e não faz nada, sabe? ele acha que as coisas podem ser minimizadas e não são a qualquer sinal de socorro as pessoas devem prestar atenção porque as pessoas pedem socorro nos mínimos sinais do dia a dia então é muito importante falar sobre isso então, migos, parem não é só um dramatim número 2 a série debate muito temas do cotidiano como bullying, abuso sexual, depressão, ansiedade enfim, são diversos temas que são abordados na série da maneira que realmente acontece gente, criança e adolescente podem ser muito, muito, muito cruéis então, tudo isso gera consequências e as consequências vêm nesses temas deu pra entender o que eu quis dizer mais ou menos? mas é isso esses temas que são abordados são consequências de muitas coisas que vêm com a zoeira e vêm com o que está acontecendo então, a série fala de alcoolismo fala do abuso sexual fala da ansiedade, da depressão e tudo isso é desencadeado pelo bullying pela situação em que eles vivem pela forma como eles são corrigidos na série então, é muito importante debater sobre esses temas eu trabalho na revista Trevida e todo mês a gente tem a responsabilidade de conversar com vocês de trazer matérias que englobem comportamento e o dia a dia de vocês então, se vocês nunca leram vale muito a pena a leitura todo mês tem uma matéria muito interessante sobre comportamento e que traz meninas reais e eu acho que isso é o mais importante a gente tratar os adolescentes como adolescentes reais aquilo é série? aquilo é ficção? ok mas poderia muito ser realidade então, vale a pena pensar nisso o terceiro ponto que a série traz e que eu acho muito legal é o ponto da responsabilidade emocional o que quer dizer isso? que todo mundo tem responsabilidade pelo outro que as suas atitudes podem sim interferir na vida do outro se você faz algo legal que pode melhorar a vida de alguém como isso vai interferir para o bem mas se você faz algo ruim e no momento que aquela pessoa está vulnerável aquilo, por mínimo que seja pode acabar com a vida dela pode ser o que ela está precisando para tomar uma atitude radical, sabe? então, a gente tem que ter noção que todos os nossos atos refletem nas outras pessoas querendo ou não a gente faz bem e mal para as pessoas diariamente então, a série traz isso de uma maneira que a gente para para pensar no que a gente faz no dia a dia e o quanto isso pode influenciar na vida do outro então, é outro tópico que as pessoas têm que observar sim e têm que olhar para si e pensar nossa, o que eu fiz hoje? será que isso fez mal para alguém? eu sei que às vezes a gente está estressado eu sei que às vezes a gente está cansado mas eu acho que a gente sempre tem que tomar o maior cuidado possível para que as nossas atitudes interfiram de forma positiva na vida dos outros não negativa eu sei que não dá para ser 100% legal e 100% perfeito o tempo todo mas eu acho que a gente tem que ter empatia e tem que pensar no outro o tempo todo o próximo tópico é para falar sobre a visão dos outros a visão dos outros sobre os nossos problemas na série, o diretor até mesmo a mãe do Clem em alguns momentos as pessoas que estão fora acham que aquele problema é minúsculo e por minúsculo que pareça ele é seu problema e cada um sabe que o problema que carrega tem o seu peso então a gente não pode desdenhar do problema dos outros gente não pode jamais então pensem nisso eu acho que talvez eu tenha sido até repetitiva mas os tópicos se entrelaçam na série porque tudo é uma série de fatores que levam com que a Hannah se suicide então eu acho muito importante você olhar que uma coisa pode causar outra então você tem que ter muito cuidado com os seus atos então tenha respeito pelo problema dos outros e pelo que as pessoas estão passando e a série mostra muito isso eu fiquei muito impactada com a série porque a cada episódio que eu acabava eu ainda não terminei eu estou no décimo episódio porque a cada episódio que eu termino eu fico parada pensando no que eu já fiz para as pessoas pensando será que eu já fiz bullying assim com alguém e nunca percebi será que eu já desdenhei um problema muito grave de uma pessoa e não percebi com certeza eu devo ter feito alguma coisa ninguém é 100% perfeito mas eu paro para pensar sabe gente será que um dia alguém precisou da minha ajuda e eu não reparei então esse é mais um tópico bacana o quinto tópico que eu acho que é muito importante ser debatido e que a série traz muito é a questão da ansiedade e da depressão são temas que fazem muito parte do universo adolescente porque acho que nunca como hoje os adolescentes foram tão pressionados a serem bem sucedidos a serem ricos o mais cedo possível e eu acho que isso desencadeia um monte de coisa você precisa escolher sua profissão você precisa ser adulto você precisa ser mais maduro você precisa lidar com um monte de coisas novas um monte de responsabilidades e às vezes a pressão que a gente coloca nos nossos adolescentes acaba levando eles à ansiedade a uma depressão e acho que isso é outro tema bacana que a série traz a série traz principalmente esse olhar de a gente olhar para o próximo mas também olhar aqui dentro sabe? você olha para você e na medida que você olha para você você consequentemente acaba olhando para o próximo então essa questão que ela traz da ansiedade e da depressão é muito bacana e eu acho que a gente precisa muito mais falar sobre falar muito mais sobre isso porque é um assunto muito importante e que faz parte sim do dia a dia dos jovens eu sei que na minha época era diferente na época dos meus pais era diferente mas hoje em dia as coisas estão muito mais intensas porque tudo se intensificou com a tecnologia as pessoas têm muito mais meios de expor outras pessoas então não negligenciem o problema de um adolescente e a maneira como ele age em relação a isso porque sim a coisa pode ser muito pior do que era na sua época e a pessoa tem medo de se abrir porque sabe que as pessoas vão tratar isso de uma forma menor bom galera é isso esses foram meus 5 tópicos essas 5 razões pelas quais eu acho muito bacana que não só os adolescentes mas os adultos em geral tratem dessa série porque o bullying você olhar para o outro de uma forma errada a responsabilidade emocional atinge não só as crianças os adolescentes mas também os adultos da mesma forma como crianças e adolescentes podem ser cruéis os adultos também são a gente sofre diariamente com o julgamento de pessoas e eu acho que quanto mais pessoas assistirem essa série e se colocar no lugar do outro e também mergulhar para dentro de si mesmo vai ser muito importante e as pessoas vão se tornar melhores então não julguem a série como um dramalhontinho uma série bobinha enfim não julguem dessa maneira ela é muito importante é uma série que eu considero de responsabilidade social e eu como jornalista que fala com adolescentes fico muito feliz em saber que a gente deu esse passo grande de poder falar sobre esses temas inclusive o suicídio que as pessoas têm muito medo de falar e eu até entendo esse medo porque é o que eu disse a pessoa lendo aquela coisa de uma forma pode ser ou uma salvação ou a maneira dela tomar o estopim para ela tomar uma decisão radical então tudo deve ser tratado com muito cuidado e eu acho que essa série do Netflix foi tratada eu vi várias entrevistas dos atores e produtores e você vê que todo mundo teve o cuidado de trazer esse tema de forma que ele fosse debatido e não fosse só uma série que as pessoas assistissem e acabassem então eu gostei muito eu espero que vocês assistam e depois quem está assistindo ou quem já terminou conta aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando e tudo mais que eu vou adorar saber eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo talvez eu tenha falado demais mas eu precisava falar disso com vocês sabe quando está preso aqui e eu acho que é muito importante não só para mim mas para vocês também para a gente trocar experiências e é isso galera espero mesmo que vocês tenham gostado se gostou dá muitos likes compartilha com as amigas que ainda não assistiram a série para você mostrar para elas o quão importante são esses temas e é isso um beijo e até a próxima e aí Se inscreva no canal.